Música Meu sexo privado à terra De enorme quantidade de pessoas vivas Metê-los nos buracos não será a solução Será a solução A ciência é desoladora de Adão Pois a mulher continua sangrando Como as maçãs apodrecem no chão Os vermes se alimentam da carne da morte Ressurgirá o canto E os homens entoam Com a prece Salve o prazer Eu trago Deus entre as pernas Aqui ninguém vai nascer Salve o prazer Eu trago Deus entre as pernas Aqui ninguém vai nascer Salve o prazer Eu trago Deus entre as pernas Aqui ninguém vai nascer Salve o prazer Eu trago Deus entre as pernas Aqui ninguém vai nascer Eu trago Deus entre as pernas Eu trago Deus entre as pernas Aí eu trago Deus entre as pernas